Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing bem rapidinho, olha só de Airport Rush. Airport Rush, eu já expliquei até as regras do Airport Rush no canal, eu expliquei com o protótipo que o Anderson Butileiro, o autor, conseguiu para mim. Ele participou de um, acho que foi um financiamento coletivo, se não me engano, o Airport Rush, ou foi venda direta, não tenho bem certeza, que a Vem Pra Mesa fez, e agora está aqui a versão final dele, que eu estou recebendo para dar uma olhadinha. As regras do protótipo, elas ficaram exatamente iguais, não mudou nada nas regras do protótipo. O que a única grande diferença do protótipo, nessa versão final, que a Vem Pra Mesa fez, é que eles colocaram algumas cartas a mais, tá bom? No jogo, que não tinha na versão que eu fiz do protótipo, mas isso não invalida as regras, simplesmente você tem mais cartas no jogo. Então você vai vir com essa bolsinha aqui, e nessa bolsinha aqui, você tem os dados coloridinhos, você tem um monte de dados em três cores diferentes, que eles representam, eles vão representar as bagagens, as cargas que você está colocando nos aviões, ok? Você vai estar colocando nos aviões, você vai estar tentando no seu terminal organizar dentro dos aviões. Aí você vai ter aqui, ó, um manualzinho de regras na versão final dele, ok? Tá? E você vai vir aqui, ó, com um pacotinho aqui, ele vem embaladinho, né? Vou abrir ele aqui, com os componentes do jogo. Então você vai ter aqui, esse quadrado aqui no final, ele é isso aqui, ele é o terminal, né? Onde você vai disponibilizar os dados e fazer um display das cartas, ok? Pra você comprar, você vai ter os aeroportos aqui dos jogadores, ok? Você vai ter os aeroportos dos jogadores. Você vai ter daí, os dois baralhões aqui de cartas, que compõem o aeroporto rush. Então você tem aqui, na versão final, você vai ter aqui um resumo de turno, né? E um marcador mostrando quem que é o primeiro jogador, pra gente pegar e manter o tracking de quantas... De quando termina o jogo, quem que já jogou. E você tem aqui daí, opa, as cartinhas... peraí, deixa eu separar aqui. As cartinhas de objetivo, ok? E aqui as cartas de jogo, que são as cartas, desde as cartas de ação, ok? Que mostram as diversas ações que você pode fazer pra tentar mexer nos dados, né? As cartas de avião, ok? Então são as cartas que mostram daí os aviões, as cargas que eles estão pedindo, a nacionalidade e as bandeiras do avião, né? De qual é a empresa aérea. E uma coisa que é bem interessante nisso aqui, eu notei, inclusive, depois... Os aviões, eles vão trazer os pontos aqui em cima e esses são aviões que realmente existem. E quanto maior o avião aqui, quanto mais pontos ele faz, maior o tamanho do avião. É um avião de um modelo de um tamanho maior, por quê? Porque ele carrega daí mais carga. Então você tem os tipos de aviões, são efetivamente, são aviões que existem, né? E aqui as cartas de ação, não, de evento, que elas vão aparecer no meio da partida, né? Pra mudar um pouco o jeitão do jogo, tá bom? Como eu falei, ele é um jogo que eu já expliquei as regras, só vou fazer um unboxing pra mostrar pra vocês como é que ficou a versão final dele agora, depois de publicado de verdade pela Vem Pra Mesa. Um abraço!